Estamos preparados para um jogo onde duas equipas jogam futebol completamente diferente e onde o Porto, pelo seu registorial recente, tem sido mais forte no jogo deles do que nós. Não vamos mudar a nossa forma de jogar e vamos tentar ser mais fortes, mais precisos nos detalhes porque quando observamos os jogos a diferença está nos pequenos detalhes, nos momentos do jogo-chave e eles têm sido melhores que nós e nós queremos mudar isso já neste jogo. Queremos ganhar este tipo de jogos? Volto a dizer, estamos mais perto de os ganhar do que quando os ganhávamos quanto a mim, quanto a equipa e a forma como jogamos. Não temos tido essa capacidade de às vezes fazer os golos e não sofrer e portanto estamos mais uma vez preparados para mudar essa tendência. Este jogo é para vencer, digamos que é um equilíbrio da elite em que temos que encarar o jogo como mais um jogo de um campeonato mas também é o último jogo da nossa vida e acho que esse é o equilíbrio da elite e esse equilíbrio é muito difícil de construir e nós estamos a fazer o nosso trabalho para o construir. O Sérgio Conceição, diga-se o gosto-se dele ou não se gosta a capacidade que ele tem de implementar uma mentalidade como o Porto tem é difícil e é uma coisa que cresce, ele também jogou lá é um clube muitos anos habituado a passar na Liga dos Campeões a ganhar muitos títulos, para além das coisas boas que o Sérgio Conceição tem eu acho que ele é talvez o melhor nesse aspecto. Nós temos características diferentes, não acredito que o Sérgio Conceição ganhe a mais que eu, isso não acredito. É uma capacidade que a sua equipa demonstra e é uma capacidade que quanto a mim nós ainda estamos a construir ainda não estamos ao mesmo nível nesse aspecto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.